Não há um país no mundo que não enfrente os efeitos adversos da mudança global do clima. No último século, a temperatura geral do nosso planeta aumentou aproximadamente 1 grau Celsius. Se parece pouco, basta tomar como exemplo a temperatura corporal. Normalmente, ela deve medir 36 graus. 1 grau a mais a deixa febril e, por vezes, com mal-estar. Ou seja, 1 grau acima da temperatura média normal já quer dizer que algo não está bem. A principal atuação que podemos ter para combater o efeito estufa é o conhecimento. Converse com seu filho ou filha com exemplos simples. Você pode começar pegando uma planta de dentro de casa e explicando como elas inspiram os gases que nós expiramos, deixando o ar melhor para a gente respirar. Esse é o ciclo básico do carbono, um conceito-chave para falar de mudança climática. Outras medidas, como estimular o uso consciente da água em casa, economia de energia e separação do lixo, são ótimas iniciativas individuais para combater a mudança climática. A ação contra a mudança global do clima é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos como ODS, criados para fazer do mundo um lugar melhor. O Minicast Eu Pratico é uma iniciativa do SESC em parceria com o Rede Brasil do Pacto Global. O Minicast Eu Pratico é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,